Faixa preta da putaria, é ele mesmo, DJ Francisquete, tá? Todo trabalho é digno e essa piranha tem todo direito Todo trabalho é digno e essa piranha tem todo direito Ô novinha com todo respeito, ô novinha com todo respeito Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Manda vários conteúdos, vou pagar, tô com dinheiro Manda vários conteúdos, vou pagar, tô com dinheiro Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Ele, ele, ele é novinho e já tem Piracô, ele é novinho e já tem Piracô, olha eu sei que tu tem Piracô, você vai me dar Piracô, olha eu sei que tu tem Piracô, você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem Piracô, tu tem 15 anos e já tem Piracô, olha eu sei que tu tem Piracô, você vai me dar Piracô, olha eu sei que tu tem Piracô, você vai me dar Piracô, manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Manda vários conteúdos, vou pagar, tô com dinheiro Manda vários conteúdos, vou pagar, tô com dinheiro Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Pacha preta da putaria, é ele mesmo DJ Francisquete, tá? Todo trabalho é digno e essa piranha tem todo direito Todo trabalho é digno e essa piranha tem todo direito O novinho é com todo respeito O novinho é com todo respeito Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Manda vários conteúdos, vou pagar, tô com dinheiro Manda vários conteúdos, vou pagar, tô com dinheiro Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Ele é novinho e já tem Piracô Ele é novinho e já tem Piracô Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Ele é novinho e já tem Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito Manda vários conteúdos, vou pagar, tô com dinheiro Manda vários conteúdos, vou pagar, tô com dinheiro Manda a chave do Pix e já manda a foto do peito